Noves de junho começam as festas por voado Em um reto de Santo António, país onde é adorado Freguesias se preparam, se afadigam as raparigas A fazer suas canções, a fazer suas canções e cantar suas cantilhas Cá vai a marcha, cá vai a marcha, aqui vamos a passar Cá vai a marcha, cá vai a marcha, com os jovens todos eles a bailar Cá vai a marcha, cá vai a marcha, tem beleza natural Santo António é o primeiro, Santo António é o primeiro das festas em Portugal São gente nobre e bela, sempre pronta a andar Pela sua terra e festa, sem nunca desanimar A reprinha da aldeia, todos aí vão rezar Cá vai a marcha, cá vai a marcha, cá vai a marcha Tem beleza natural Santo António é o primeiro, Santo António é o primeiro das festas em Portugal As festas e romarias estão em todo o país Nas mesmas todos se juntam, tornando o povo feliz As ruas em galanadas As ruas engalanadas As processões vão passando Bolsas ricas nas janelas, bolsas ricas nas janelas E as bandas vão pegando Cá vai a marcha, cá vai a marcha, aqui vamos a passar Cá vai a marcha, cá vai a marcha, cá vai a marcha Com os jovens todos eles a bailar Cá vai a marcha, cá vai a marcha, cá vai a marcha Tem beleza natural Santo António é o primeiro, Santo António é o primeiro das festas em Portugal Os santos com os seus santos Os santos com os seus santos Aos hombros são transformados Pelos jovens da aldeia Muitos deles emigrados Terminada a procissão A banda vamos ouvir A festa é musical A tarde é musical Cá vai a marcha, cá vai a marcha, cá vai a marcha Aqui vamos a passar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Com os jovens todos eles a bailar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Tem beleza natural Santo António é o primeiro, Santo António é o primeiro das festas em Portugal O fogo também faz parte Cá vai a marcha, cá vai a marcha, cá vai a marcha Aqui vamos a passar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Com os jovens todos eles a bailar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Tem beleza natural Santo António é o primeiro, Santo António é o primeiro das festas em Portugal A noite é o primeiro das festas em Portugal A noite é o primeiro das festas em Portugal Com os jovens a dançar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Cá vai a marcha, cá vai a marcha Aqui vamos a passar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Com os jovens todos eles a bailar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Tem beleza natural Santo António é o primeiro, Santo António é o primeiro das festas em Portugal No mês de junho começam as festas por todo lado Em um red de Santo António, país onde é adorado Fregos e já se preparam Sempre digam a raparigas Cá vai a marcha, cá vai a marcha Cá vai a marcha, cá vai a marcha Aqui vamos a passar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Com os jovens todos eles a bailar Cá vai a marcha, cá vai a marcha Sempre pensa sem qual Santo António é o primeiro, Santo António é o primeiro das festas em Portugal Cá vai a marcha, cá vai a marcha Então, eu vou ver aqui depois para a sonteira. Em honra de Santo António, bem exómbio, em adorado, freguesia se prepara, sempre digam as raparigas a fazer suas canções, a fazer suas canções e cantar. Então, eu vou ver aqui.